Namastê, muito bom dia, sejam todos bem acolhidos nesta segunda aula. Meu nome é Arlete de Domênico, eu sou instrutora de yoga em Presidente Prudente. Nossa aula de hoje, o tema vai ser liberação. Toda aula nós temos um propósito e o tema da aula de hoje é a liberação. A liberação na linha do tempo. Vocês assim podem achar que o tempo ele não tem um espírito, uma linha do dia, mas o tempo tem um espírito do dia e hoje o espírito que nós vamos acessar na linha do tempo é a liberação, materializada em Bhujangasana, a postura da cobra. Agora vai ser o jangássimo, a postura da cobra. A postura da cobra, ela tem um trabalho articular da coluna cervical e da dorso lombar. Faz uma massagem suave nos pins também. Bhujangasana na postura da cobra. Ela faz a sintonia com a liberação de nossas sombras. Então vamos para a prática. Então vamos para a prática. Cobra descansando. A cobra andando. A cobra liberando as sombras. Cobra real. Travesseirinho. Voltando. Voltando a postura inicial. Na sequência, vamos fazer a yoga da beleza, o pranayama, a meditação e o relaxamento. Yoga da beleza. Yoga da beleza. Passe a língua na bochecha direita e na bochecha esquerda. No lábio superior, no lábio inferior. Movimente o canto dos lábios. Movimente o canto dos lábios. Movimente o canto dos lados. Movimente a testa. A face do lado direito A face do lado esquerdo Toda a face Puxa, repuxa, estica, contraia, comprima Faça caretas engraçadas para você E relaxe Reorganize sua coluna vertebral E podemos fazer o pranayama polarizado Coloca o dedo indicador E médio no chakra frontal Com o polegar direito, tapo a narina direita Inspiro pela narina esquerda Com o anular, tapo a narina esquerda Expiro pela narina direita Com a narina esquerda tapada Inspiro pela narina direita Tapo a narina direita Expiro pela esquerda E continuo no meu tempo e no meu ritmo Reorganize a coluna vertebral Relaxe o pescoço Relaxe o pescoço, a nuca e os ombros Sinta a sua respiração Sinta o ar tocar as paredes internas de suas narinas Quando você expira Quando você expira Apenas cinco E faça a última volta Terminando pela narina esquerda Assim que terminar Descanse as mãos E vamos nos preparar Para a meditação O propósito da meditação É liberar Nossas sombras Eu vou inspirar Eu vou inspirar Pauso Expirar Pauso E continue no seu tempo e no seu ritmo Se o seu pensamento viajar Para o passado ou para o futuro Volte sua atenção Para a sua respiração Inspira Pausa Expira Pausa Faça a última volta Faça a última volta Abra Abra e feche os olhos E sem muito movimento Se deite para o relaxamento Solte o seu corpo na terra Solte o seu corpo na terra E relaxe Relaxe os pés Relaxe os dedos dos pés Relaxe os tornozelos Joelhos Quadris Relaxe o tronco Pescoço A nuca Os ombros Relaxe os braços Cotovelos Punhos Mãos Dedo das mãos Inspira Profundamente E solte o seu corpo na terra Relaxe o pescoço A nuca A garganta Relaxe a boca A língua O maxilar Relaxe o canto dos lados Relaxe o canto do nariz Relaxe o canto dos olhos Relaxe a testa O couro cabeludo Cabelos Inspira Na expiração Solte o seu corpo E relaxe 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 o canto dos olhos O corpo todo O corpo todo O corpo todo O corpo todo Sinta as suas costas espalmadas na terra Solte todo o seu corpo na terra E relaxe Relaxe o canto dos olhos Relaxe os cavاصdados Relaxe o pés Relaxe os tornozelos Relaxe os tornos Relaxe os tornozelos suavemente e relaxe, relaxe o pescoço, a nuca e os ombros, relaxe a boca, língua, maxilar, relaxe o canto dos lábios, canto do nariz, canto dos ombros, inspira na expiração, solte o seu corpo e relaxe, relaxe o sistema urinário, relaxe o pâncreas, relaxe a glândula suprarinal, relaxe o rim direito, o rim esquerdo, relaxe o timo, relaxe o cérebro, relaxe a glândula pineal e relaxe, relaxe, relaxe e permita o seu corpo se soltar, permita a sua relaxe e relaxe, relaxe se soltar, relaxe o heartbeatado, relaxe o 像 esp tejido, relaxe o seu topo, relaxe o somente Inspira profundamente, expira suavemente. Movimente o dedo dos pés, movimente o dedo das mãos, abra e feche os olhos e se alonga, espreguiça, solte os sombros e sinta o seu corpo trabalhado e em paz. Bem devagar, vire-se de lado e se sente e coloque as mãos na postura do ferro. Lembrando que a aula de yoga começa agora, na nossa prática do dia a dia. E a tarefa desta semana vai ser perceber nossas sombras e liberá-la, por menor que seja. Muita gratidão a todos que participaram da aula. Qualquer dúvida, nós estamos aqui e até a próxima aula, no próximo domingo, às 10 horas. Namastê.